Estamos aqui em Barão de Melgaço, na beira do rio Cuiabá, descansando né gente, que a gente merece isso, trabalhei o cabaré dando problema, gente demais, muita puta, pra Deus estamos aqui, descansando, depois de amanhã eu estou vazando na banqueária e vou trabalhar né filho, é bom demais, viu? Um beijo para vocês, galera, graças!